Famílias foram retiradas hoje de uma fazenda que foi invadida na zona rural aqui de Divinópolis. A reintegração de posse aconteceu depois de uma determinação da Justiça. As famílias invadiram esta área particular há cerca de um mês e agora a Justiça determinou a reintegração de posse ao proprietário. Mais de 100 policiais militares participaram da operação. Nós fizemos levantamento de quantas pessoas havia no local e com isso a gente fez o planejamento na última semana, reuniu todos os órgãos necessários para prestar o apoio, inclusive com a presença de crianças no local e nessa data nós demos efetivamente cumprimento ao mandato. Fabrício disse que é feirante e invadiu a fazenda porque não tinha onde morar. Ele, a esposa e os quatro filhos tiveram que recolher os pertences e colocar no carro da família. Os animais que eles levaram para a fazenda, como esta cabra, também tiveram que ser retirados do local. A prefeitura informou que foi convocada para dar apoio à operação e enviou caminhões para que as famílias possam colocar móveis e objetos pessoais para o transporte. A Secretaria Municipal de Assistência Social e o Conselho Tutelar também acompanham a reintegração de posse. No local haviam três adolescentes e quatro crianças, todas estavam acompanhadas dos seus responsáveis legais. Já foi feita a retirada das crianças, das famílias. O Conselho Tutelar cadastrou todas dentro do órgão e todas vão retornar para as suas famílias. Segundo o Conselho Tutelar, as famílias estavam em situação precária. Nós identificamos na casa uma certa estrutura precária, uma higienização precária. Uma das famílias é de São José da Varginha. Todas as outras são da cidade de Nova Serrana. Conversamos com os moradores, eles se prontificaram a deixar o local, a levar seus próprios pertences, então foi bem tranquilo. Vamos voltar para os seus lugarzinhos que estavam mesmo e esperar qualquer coisa.